É, primeiro encontro emocionante de Márcia Fu com TT Espíndola. Vamos lá, o fonte é do site Terra. Márcia Fu, ex-participante de A Fazenda 15 e a cantora TT Espíndola ficaram frente a frente pela primeira vez nessa sexta-feira. A artista e a ex-jogadora de vôlei ainda não tinham se encontrado desde que Márcia fez a música Escrito nas Estrelas, que a Márcia cantou a música, porque não foi a Márcia que fez, a Márcia só replicou e cantou a música da TT Espíndola dentro de A Fazenda, enquanto estava confinada no reality da Record A Fazenda. O primeiro encontro foi repleto de emoção. Aconteceu nos estúdios do grupo Perfil Brasil, em gravação para o site Caras. Inicialmente, Márcia Fu não sabia.